Em patrulhamento nós abordamos o JV de 42 anos e durante pesquisa do seu prontuário criminal junto ao sistema informatizado nós causamos que ele encontra-se foragido a pendenciária local, cidadão esse que tem diversos passais como tráfico de drogas, homicídio, roubo e estupro. Diante do narrado nós conduzimos ele até a presença da autoridade policial.